Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no... Pixablaze. Sim, eu estou aqui no Pixablaze. Então, né gente, vai deixando o like, se inscreve, tá? Porque a gente aqui faz vídeo, mas você tem que deixar o like, tá? Você tem que deixar o like aqui nos vídeos, tá? Então, né gente, bora lá. Hoje eu vou estar falando como ganhar algumas coisas aqui. Ô garota, me dá essa pizza aqui. Muito obrigado, eu peguei a pizza colorida. Então, né gente, bora lá. Hoje eu vou estar ensinando aqui pra vocês, né? Como ganhar um item aqui da Pixablaze. Então, bora lá, né gente? Então, a pizza sumiu do meu inventário, gente. Ai, que raiva. Nossa, a pizza sumiu do meu inventário. Droga, gente. Ué, como que ela sumiu? É, não posso me dar uma ideia, né? Não sei como que sumiu a minha pizza colorida. Mas, então, né gente? Bora começar aqui, né gente? Então, vocês vão ter que vir nessa casa mal-assombrada aqui, ó. Pra vocês poderem estar ganhando. Ai. Nessa casa aqui, tá? Nessa casa aqui mal-assombrada. Então, eu vou vir aqui. Loading. E, tá entrando. Eu vou clicar em react. E eu vou ficar assim. Eu não sei porque eu tô todo quadrado, mas... Tudo bem. Você vai estar quadrado, pelo menos eu acho, né? Se você não tiver quadrado, é bug do meu mesmo. Então, só vamos esperar alguns segundinhos. E, tá indo. Marche, starting, teleporting. Loading, gente. Então, essa aqui só é a partinha da história. Já entrei aqui com a minha nova camiseta de Arto Lirio Gamer. Então, olha. Acabei de entrar. Então, agora a gente vai ter que esperar tudo isso. E a gente vai começar a conversar, né gente? Aí vocês vão ter que esperar acabar tudo isso, tá gente? Aí vocês vão ter que esperar acabar tudo isso, né? Que vai demorar um ano, mas ok. Aí vai começar a aparecer isso aí na tela. E eu não sei o que dizer, o que que tá escrito, né gente? Por causa que eu não entendo inglês. Vai ter parte 2 da história ainda. E a parte 1 já é gigante, pra vocês imaginarem. Então, vamos esperar só acabar aqui a parte 1 rapidinho, o Rapidex. E a gente vai começar a falar aqui agora. Eu não sei pra que a gente vai começar a falar, mas ok, né? Aí o Gabriel tá com raiva, né? Não sei por que. A Gabriel aí, na verdade, né? Ela aí tá chorando. Na verdade, o objetivo não é ver as carinhas, né? Mas eu vou ver. Esse daí sou eu, com cara de olhos, né? Esse aí sou eu, cara de olhos. Meu Deus. Então, agora, gente, eu vou esperar tudo isso aqui acabar. Pra vocês verem o que vocês vão ganhar no final. Pronto, gente. Aí depois que acabou a cena tudo. Vocês vão vir aqui, ó. Nesse negócio aqui. Então, aí depois... Calma. Aí depois, você vai tá aqui. Vocês vão vir aqui em sofá. E... É esse aqui o item que você ganhou. Olha isso, gente. E... Você parte... E ele é um móvel, né? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Agora eu vou virar ele. Olha isso. Olha que coisa fofa, gente. Esse aqui é o pai do entregador. Ou se vocês não sabem, né? Que... É o bonequinho. Olha, que fofo. Aí eu tô dormindo aqui com a minha blusinha de Arthur Little Gamer. Olhando pra ele aqui. Espera, eu tô de olhos fechados. Como que eu vou olhar de olhos fechados? Truppão. É, não tem problema, não. Mas, então, é esse bonequinho aqui que vocês vão ganhar. Só vocês virem aqui, depois aqui. E vai tá o bonequinho. Só que eu já coloquei ele aqui, ó. E ele fica bem bonitinho. Então, por enquanto, né? Vai aproveitando aí, tá, gente? Por enquanto, que tem esse bonequinho. Aí você decora a sua casa. Porque é todo Halloween que tem, né? Não sei se esse é o único Halloween que tem, né? Aqui no Pizza Place. Mas eu sei que a gente ganha recompensa em todo Halloween no Pizza Place. Então, galera, abraço pra todos e fui. E aí 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 Obrigado.